Bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui de volta, a tia Menta e a tia Valenha para trazer uma nova aula para vocês. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira da tia Valenha. Dia de alegria, cantamos felizes, dançando o dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. E a gente tem que agradecer ao Pai do Céu para chegar mais no final da semana, né tia Valenha? É, bem abençoado. Porque a gente teve algo muito boa, acendizagem maravilhosa, coisas novas e eu sei que vocês aprenderam bem direitinho. Vamos juntar as mãozinhas, convidar o papai e a mamãe para fazer junto de vocês. Querido Papai do Céu, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a mamãe, abençoe o papai, abençoe os meus coleguinhas, as minhas professoras. Amém! Eu tenho uma casinha assim, assim, que tem uma chame que faz uma sacinha, assim. E quando eu quero entrar, eu bato assim, assim, engraxo o meu sapato, assim, assim, assim. Mais rápido que a gente vai fazer. Vamos lá? Eu tenho uma casinha assim, assim, que tem uma chame que faz uma sacinha, assim, assim. Quando eu quero entrar, eu bato assim, assim, engraxo o meu sapato, assim, assim, assim. Eba! Eu quero ver quem acertou em casa, que fez bem rápido e não enrou. Tia Mita, vamos lá agora, vamos fazer o gesto, eles vão cantar aí de casa. Vamos lá, tia Valenha. Vamos lá, tia Valenha. Eba! Isso é que eu não já sabe, né tia Valenha? Essa coisa é a primeira vez que tá aqui na sala. Né, que nem a sala? E como a tia cantou essa canção, que livro que a gente estudou? A gente estudou sobre as... Casas. Casas. E a gente trouxe uma historinha bem legal para vocês. É uma historinha que a gente vai ouvir. Precisa fazer sim? Lêncio, né? Prestar atenção pra ouvir a historinha. Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na montanha mora uma menininha, que gosta mesmo de ouvir historinha. Mas quem quiser ouvir o que agora eu vou contar. Suba na montanha e fique quieta assim. Era uma vez. O nome da nossa historinha é A Casa e o Seu Dono. Vamos ouvir? A Casa e o Seu Dono. Escritor Elia José Essa casa é do caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abrilha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. E descobri, de repente, que não falei da casa de gente. E aí gostaram da historinha. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o jumento. É o macaco. Esta casa é de telha. Quem mora nela? É a abelha. E esta casa é tão bonita? É a cabrita. Olha a cabrita. E a casinha última que a gente viu? A casinha de... Gente! Tia Balenha, você viu? Quem mora nela, né? É a gente. Tia Balenha, você viu? Que os animais têm uma casa igual a gente? É, cada um tem sua casinha. Todo mundo precisa de uma casa para morar, né, Tia Balenha? A casinha de lata, né? A casinha de teira. A casinha bonita. A de caco, né, Tia Balenha? É, cada um tem sua casinha, sua moradia. A de cimento. Ai, que várias casas da casa, né, Tia Balenha? Várias casas. E agora, né? E vocês? A casa de vocês, é pequena ou grande? Você acha que é o quê, Tia Balenha? Eu acho que a casa de vocês, essa casa é grande. A sua é grande. A minha é grande, mas tem gente, Tia Menta, que mora numa casa, num apartamento, Tia Menta. É, que é bem alto, né, Tia Balenha? É. E existe vários tipos de casa, não é, Tia Balenha? Existem até os três porquinhos, né, Tia Menta? Tinha casinha de palha, madeira. E a de joros. Aí tem aquela casinha de gelo, né, Tia Balenha? É, casinha de gelo. Aí tem a casa pequena, a casa grande, o apartamento. A casa do clé, Tia Menta, que é uma de cima e embaixo. E a de vocês, como é? Aí, Tia Balenha vai mostrar pra vocês a nossa tarefa de hoje. É falando sobre as casas. Existem diferentes tipos de casa. Vocês vão marcar um X na casa que mais parece com a de vocês. Será que a casa de vocês é grande? Será que é essa casa aqui duplex? Ou será que é essa casa pequena? Ou a casinha de palha? De palha eu sei que não é, né, Tia Menta? Porque quem mora na casinha de palha são os índios, né, Tia Menta? É, e o porquinho, né, Tia Menta? E o porquinho da historinha dos três porquinhos. E tem também o apartamento. Tem alguém de vocês que eu sei que mora em apartamento. E tem a casinha de gelo. É a casinha de gelo? Eu acho que ninguém encontra a casinha de gelo. Não, porque faz frio. Aí é muito gelada. A minha casa, a minha casa é grande. Então, eu vou marcar um X, Tia Menta, na minha casa. Pode marcar um X e depois você pinta, né, Tia Menta? Vai ficar bonita? Ah, vai ficar bem colorida. E a tua casa, Tia Menta? Ela é grande, pequena, como é a sua casa. Então, eu marquei um X por mim e por você, viu? E agora, com a ajuda da mamãe, né, vocês vão o quê? Pintar a casinha, né, pra ficar mais bonita a nossa tarefa. Bem colorida. Pode ser bem colorida, né, Tia Menta? É, a tia tá pintando de azul, mas em casa, vocês podem estar pintando as portas de uma cor, né, o telhado de outra, pra ficar uma casa bem colorida, bem bonita. Fazer a tarefinha com bastante atenção. Olha aí como ficou a nossa tarefa. E aí, vocês vão escolher a casinha de vocês. Vão marcar o X e depois vocês vão pintar. Ok, crianças? Vocês viram, gente? A Tia explicou a tarefinha. E eu quero ver aí de casa vocês fazendo contraprecho, pintando bem devagarzinho, pintando bem na borrada, né, Tia Valente? É, a Tia Menta vai cantar aquela musiquinha da Lagartixa, da Casita. Você sabe, Tia Menta, aquela música? Foi mora numa casinha, enfeitada, bate com pimpim, 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 pimpim. Lá, 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 lagartixa, chata, olhou pra mim, olhou pra mim, e fez assim. Vamos de baixo, sentada, vamos lá? Vamos, testada. Vamos lá. Com a mão atrasinha, enfeitada, pimpim, 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 pimpim. Lá lá, lá, lagartixa, chata, olhou pra mim, olhou pra mim, fez assim. Espera! A gente vai encerrar mais uma semana, da Tia Menta. Desejando um bom final de semana Que vocês se revistam E façam as tarefinhas Brinquem bastante com a mamãe e o papai E fiquem com Deus Beijo